Fala galera, você sabia que aqui na PAN existe um Steam no formato de arma? É isso mesmo, hoje eu vou apresentar para vocês a Minigun Uma inovação criada pela Zenit nesse formato tão da hora E como o próprio nome já diz, a Minigun, essa Steam criada pela Zenit Ou Zenit, do jeito que você preferir chamar É uma inovação e inspirada em uma das armas mais famosas do cinema Que como o próprio nome já diz, é a Minigun E essa belezinha está disponível aqui na PAN, em diversas cores A pronta entrega, tanto na loja online, quanto na loja física E não só ela, como outras Steam, nós trabalhamos aqui na loja Temos a Two Holes da Zeus, olha que top Temos pequena como a Single, a Judite, com uma variedade enorme de cores Temos também no material mais frágil, como o plástico, mas é uma ótima Steam Não deixa de ser uma ótima levada E outras marcas bem renomadas no mundo do Arguile Como a Triton, a Nubis, a Sutan Onde você também pode encontrar acessórios e utilidades Steam pequena, média, grande, gigante Aqui você tem toda a liberdade para montar da maneira que achar melhor Isso e muitos produtos você encontra aqui na PAN, o verdadeiro shopping do Arguile Estamos localizados na rua Barão de Duprá, número 253 Aqui no centro de São Paulo, ao lado da 25 de Márcio Então vem conhecer nossas variedades e eu te espero aqui Cola na PAN, o que é 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 que